O que funcionou ali, certo? Vai exatamente como você pensava, vai lá e vai lá, vai lá e vai lá e vai lá. Você fez como você falou o que é fazer. Você entrou lá, fez o trabalho rápido, botou ele pra marcha e pegou. Eu falei que era uma nova história, eu tô falando esse tempo todo. A minha família tá me pedindo pra me manter feliz, é isso que eu tô fazendo, eu tô feliz e lutando. Eu disse que é uma nova história na minha vida, eu não vou parar, minha família me ama muito e me disse que não vou parar de treinar, e quando eu vim pra lutar, eu tô feliz, eu tô muito feliz. Isso é como você pensava, quanto rápido você pensava que a luta foi? Como foi sua visão de tão rápido que a luta foi? Cara, eu acho que isso é um fruto de grande trabalho, de estar treinando, de estar acreditando, de estar crescendo, eu acho que é isso. Isso é rápido porque eu treino muito, todos os dias eu treino pra luta, e eles me levam pra luta, são meus sonhos, se você treina muito e dê 100% pra você, você vai. São três lutas seguidas, três lutas sem parar de treinar, eu não tô parando, eu tô me dedicando cada dia a mais. Três lutas consecutivas, eu não vou parar de treinar, eu só quero lutar, 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 com toda dedicação mais. Quando você quer voltar de novo? Quando você quer voltar de novo? Fortaleza. Eu quero voltar da UFC Fortaleza, Brasil, eu tenho que lutar lá. Eu tô pronto. Essa vitória foi especial pra você, porque você perdeu pro Jim Miller, alguns anos atrás? Essa vitória foi especial pra você, porque você perdeu pro Jim Miller, alguns anos atrás? Cara, toda luta é especial. Jim Miller foi o cara que venceu, eu me vencei, eu dei o troco, e assim vai indo. Toda luta é especial pra mim, Jim Miller é um bom luta, ele me venceu, e agora é a minha turn, eu vencei ele, dia depois dia. Você lutar de novo? Porque agora é 1x1, você vai tentar fazer uma terceira luta? Você quer lutar de novo, lutar 1x1, você quer lutar até chegar a luta? Quem o Dan White colocar pra lutar, eu sou empregado da Zufa, quem eles colocar pra lutar, eu tô pronto. Se o Dan White quiser me lutar de novo, eu vou trabalhar com ele, eu lutar com todos, a Zufa, eu sou empregado da Zufa. Bruno, você disse que Lightweight é a sua divisão, e você postou na entrevista e disse que Lightweight é a sua divisão, então, onde você quer lutar? Agora, pessoal, eu quero lutar, eu quero lutar, eu quero ser campeão, eu quero tirar, eu quero lutar, o tempo está correto, vem para mim. Então, você acha que você pode voltar e lutar de novo, você pode fazer os dois? Eu vou continuar lutando, eu quero lutar um 5x5, acho que 70 que o Macau quer, que o meu time quer, eu escutei eles pra me manter treinando, me manter focado, dando certo, eu acho que o time que tá ganhando não se mexe. minha divisão foi 155, eu escutei meu coach, eles me amam, eles me treinam muito, e o time sempre ganha, eu tenho que ficar no meu coach, eu tenho que ficar no meu coach, eu tenho que ficar, 155 divisão. eu acho que tem uma frase que ele queria fazer sobre, eu quero dizer, ele veio em 152, não é? Eu quero dizer, 4 lbs mais sobre o que ele precisava estar. Ele tentando fazer uma frase para alguém que diga, Olha, se eu quiser voltar a 1.45, e vocês me disseram que eu não poderia fazer isso, se eu quiser voltar a 1.45, eu posso fazer isso. Ele falou assim que você está provando que você pode descer com 1.45, cada vez que você quiser, você pode bater 1.52, 4 para cima só. E o que você quer provar com isso? Quer mostrar para você que você pode voltar a hora que você quiser para poder ficar de olho aberto com você? Não, na verdade eu só quero provar que cada vez mais eu estou ficando profissional, que a gente está no time certo, que as pessoas certas ao meu redor, que eu sou um novo Charles, que é uma nova era, um novo moleque. Eu só quero provar a todos, eu sou um novo Charles, uma nova era, eu sou um novo guerreiro, eu quero provar a todos que eu sou profissional, eu posso fazer, eu posso lutar. Por que você chamou o Max Holloway para lutar com você? O que você chamou o Max Holloway para lutar quando acabou? Max Holloway falou que eu subi para a categoria, eu quero estar com os campeões, ele é o campeão, se ele quiser vir eu estou pronto, eu não importo o lugar, onde ele quiser, a hora que for. Max Holloway disse que ele quer lutar com a divisão loura, eu só quero lutar com ele, para dar um bem-vindos à minha divisão, é o meu trabalho, venha o Holloway. Então, só para explicar, se você lutar com o Holloway novamente em um rematch, ele vai ser em 1.5kg. Se você quiser lutar de novo, fazer o rematch com ele, vai ser em 1.5kg. Sim. Você vai estar em 1.5kg de divisão, 70kg. Você quer jogar o Holloway ou o Khabib? O que? Você quer jogar o Holloway ou o Khabib? Qualquer um deles, eu estou no UFC para lutar com os campeões, qualquer um deles, não importa, qualquer um, estiver na minha categoria, o Dan White manda lutar, eu vou lutar. Qualquer um, dois, o Dan White decide, é a minha divisão, eu tenho que lutar com o Dan White, o Dan White, o Dan White? Os dois mesmos, na mesma hora? Qualquer hora, qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Cara, eu estou num momento tão bom, se você colocar os dois, eu vou passar as duas vezes. Esse é o meu momento, eu estou muito feliz, se eles fiquem os dois para lutar com mim, eu ganho. Eu peço os dois. Tem alguém que quer lutar em Fortaleza? Eu sei que você quer o título. Tem algum oponente que você tem em mente que vai te levar mais perto? Tem mais uma pessoa que você quer lutar, eu sei que você quer lutar pelo Cinturão, tem outra pessoa que você pode chamar. Cara, me bota com os caras do número dos dez primeiros da categoria aqui tá aqui, quem quiser colocar eu vou estar pronto. Só quero voltar pra casa agora, curtir minha filha, voltar a treinar, chego na segunda, terça-feira, estou treinando. Eu quero lutar com top 10, pessoal, top 10 lutadores que eu posso ir no ranking. Eu só quero voltar para minha casa agora para ver minha família, ver minha filha. E depois desse, no setembro, eu vou começar a treinar de novo. O pai está chegando, filho. Isso está chegando, isso está chegando.